Fala aí, pessoal! Meu nome é Leandro e sejam bem-vindos a esse vídeo. Dessa vez estou aqui com o LG KS para chegar a uma partida de PES 2021 e mostrar como está o desempenho. O gráfico do jogo está no padrão e eu vou colocar no modo praticar e treino livre. Lembrando que eu não sei jogar nada nesse jogo, é só demonstrar como é que está o desempenho. Então, fiquem com o anime play. Se você quer gostar do vídeo, deixe seu gostei, compartilhe, inscreva-se e comente qualquer coisa em baixo, isso vai me ajudar imensamente. Obrigado a cada um de vocês, eles são incríveis. Então, fiquem com o anime play. Deixa eu ver, jogo treino, olha esse jogo treino aqui. Eu não sei jogar em nada mesmo. Opa, eu estou indo até por 10 horas. Vamos lá, se tu me corre. Vamos lá, se tu me corre. Não, eu tirei a bola para cá. Tomei isso, gente. Eu não sei jogar nada. Por isso que estou dando esses nubados no jogo, tá gente? Perdi a bola para cá. saiu mamã na bola Não, não foi gol Mas como vocês estão vendo, o propagueiro consegue rodar de boa, né? Sem travamento nenhum, né? Mega bola, maluco Ixi Foi gol em mim Depois dessa até desistir de olhar a mente E lembrando que o intuito do vídeo é só demonstrar pra vocês também, né? Como que é o jogo, né? Como que o jogo roda Então é isso, gente Se você gostou do vídeo, se eu te ajudei Deixa que gostei, compartilhe, inscreva-se Comente, qualquer coisa embaixo Isso vai ajudar imensamente Obrigado a cada um de vocês, são incríveis Então, tchau e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho